Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Marie da Família Zaca e como vocês me pediram, tá aqui hoje o giló refogado, tá certo? É um prato bem simples, rápido e o que é importante, que é muito gostoso, porque eu gosto muito, tá? Olha aqui ó Tem gente que gosta de colocar carne moída, colocar qualquer coisa, eu já gosto do giló refogado, só ele, tá? Porque ele com arroz e feijão pra mim já tá bom, entendeu? Então vamos aos ingredientes, mas antes disso gente, se inscrevam lá no canal, lá não, se inscrevam no canal, dá um like e ativa o sininho, tá bom? Vamos lá? Pra essa receita de giló refogado, é só isso aqui que eu uso, olha, aqui tem meio tomate bem madurinho, picadinho, meia cebola picada e um dentinho de alho, tá? É o que eu uso, e aqui, lógico, o giló. Eu já lavei e já tirei essa partinha aqui da folhinha, tá? O que que eu faço? O giló eu pego e corto ele assim, ó, ó, tá? Mais do que uma vez, ó, senão ele fica muito grosso. Vai cortando tudo desse jeito aqui, tá? Cortou no meio, esse outro meio, em três ou até quatro vezes, tá? Ó, ó, gosto de cortar desse jeito. Se quiser cortar quadradinho, corta, daí vai do gosto de vocês, mas eu acho que fica mais bonitinho assim. Ó, tá? É isso aqui. Ó, esse aqui pode cortar mais uma, aqui. Vou fazer pouquinho. Aqui, quanto de giló que foi, bem? Acho que cinco ou seis? Seis gilós. Seis, tá. Tá vendo? Olha, gente, corta assim mesmo. Ó, pronto. Cortei todos já. Certo? Tudo cortado, agora vamos pro fogão. Ó, numa panela. Vou ligar aqui. Vou colocar, acho que pra esse tanto de giló aqui, acho que eu vou colocar uma colher de sopa, tá? De azeite. Azeite, óleo de... O óleo que vocês quiserem pôr. É que eu gosto de fazer com azeite. Deixa eu ver se uma colher é pouco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou colocar uma colher e meia, gente. Agora, primeiro vou fritar o alho. Olha aqui, ó. Fritar o alho. E a cebola. Assim que der uma amolecidinha, eu vou colocar o tomate. Certo? Vou deixar fritar aqui primeiro. Gente, só o cheiro da cebola e do alho frito já me abre o apetite. É, na verdade, não é que abre o apetite, porque nós já estamos com fome também, né? Sim. Olha, já deu uma amolecidinha na cebola. Aí a gente vem com o tomate. Assim que o tomate... Amolecer... Se já estiver quase derretido, a gente coloca o geló, tá? Então, como eu já falei pra vocês, eu não cozinho nenhuma verdura com água, tá? Não coloca água em nada. Então, olha, já tá derretendo. Olha, já derreteu bem. Então, a gente vem com o geló e coloca o geló aqui, ó. Dá uma misturada. Agora, vamos colocar sal. A gosto. Vou colocar a ginomoto. Quem gosta de uma pimentinha do reino, pode colocar também. Fica gostoso. Quer dizer, fica gostoso. Eu acho que fica gostoso. Porque eu não costumo usar pimenta do reino. Minha comida é assim, gente. É alho, cebola, sal, né, Ben? Alho no muro. É. Olha, abaixei o fogo agora. E vou tampar. E vou deixar ele cozinhando assim, bem no fogo baixo. Porque eu não coloco água. Então, eu vou esperar o geló soltar a água dele. E ele cozinhar na própria água dele, tá bom? Vamos ver como que tá já? Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Já tá cozinhando todos, ó. Sem pôr água. Sem nada, ó. Então, é assim que vocês dão uma mexida agora. Já tá cheiroso, hein, Ben? Já. Olha, tá vendo? Aí vocês vão conferindo, abrindo a panela. E ver se tá cozido. Tá bom? Mas tem que ser no fogo baixo e devagar. Como não coloca água, então tem que tomar cuidado. Daqui a pouco a gente volta, gente. Vamos ver, gente, como que tá? Olha aqui, ó. Já pela aparência já dá pra ver que tá bom, né, Ben? Olha aqui. Com certeza. Olha aí, ó. Tá? Já tá tudo molinho. Então, eu vou desligar e já vou empratar. Então, gente, vou empratar agora pra vocês verem, tá? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui. Tá quente pra caramba. É bem pouquinho o que eu fiz. Quer soltar eu e o Guedes aqui, né? Olha aqui, gente. Tá aqui. Nossa, o cheiro tá muito bom. Tá? Você vem provar um aqui, Ben? Prova você. O que é que eu prove? Não, não vou provar, não. Vamos experimentar, então, Ben? É isso aí. Cuidado que tá pelando. Acabei de desligar o fogo, hein? Por isso você não quer experimentar, deixou pra mim. Não, é porque eu não gosto de provar, porque daí eu vou falar que tá uma delícia. Não, se não tiver bom, eu não falo, não. Então. Agora eu vou falar que tá. Gelói é bom, né, Ben? Quente pra cacete. Mas tá uma delícia. Façam aí, pessoal. O da Maria ficou muito bom. O de vocês vai ficar melhor ainda, né, Ben? É isso aí, gente. Mas é uma delícia. Façam aí. Nós adoramos geló, né? Sim. Alô, tchau. Até, gente.